Música Vamos lá, galera. Vamos falar em log aí, porque a galera tem um pouco de medo dessa matéria de log, mas vamos lá. O que acontece? Vamos aqui para a definição de log, para que o log exista, né? Sendo AB e X números reais, com A maior que zero, com B maior que zero diferente de 1, temos que... Então o que acontece aqui? Eu vou ter log de A na base B é igual a X. Então, para que esse log exista, tem essa condição aqui, o A, que é o meu logaritmando, vou escrever daqui a pouquinho, ele tem que ser maior que zero, ele não pode ser o quê? Negativo. O B tem que ser maior que zero, diferente de 1, então a base de um log nunca será 1. E o log, que é o valor do log, é o nosso log, ele pode ser qualquer valor real, tá? Então, isso aqui implica o seguinte, né? Como eu faço a leitura disso aqui, Sandra? Como eu faço a leitura? O doutor é o seguinte, o log de A na base B é igual a X. Ou você pode escrever em forma disponencial o seguinte, né? Que aplicando a propriedade, a decorrência da definição dele, seria o seguinte, né? Para que isso exista, B, a potência de B de expoente X é igual a quem? É igual ao logaritmando, é igual a... Beleza? Então, para que o log exista, né? Para que isso aqui exista, o B tem que ser diferente de 1 e maior que zero, o A tem que ser maior que zero, tá? E por decorrência disso, a potência de B, onde o expoente é X, me dá aqui meu logaritmando, né? Então, seria a definição de log aí. Então, vamos lá, ó. Tá no nome isso aqui. O A Chamado de logaritmando. Logaritmando. O B Base do Lór. Base do Lór. E Sandro, e o X é quem? O X é o log. Logo. Logo. Ou seja, o valor livre. Tá? Vamos aplicar a definição agora, um exemplo bem básico. Por exemplo, eu tenho aqui log de 512 na base 2, tá? Então, qual será esse log aí? Quanto vale esse log? Então, vou chamar esse aqui de X. Tá? Chamei de X. E vou aplicar agora a definição de log. O seguinte, ó. O seguinte, ó. A base, né? A base elevado a X é igual ao meu logaritmando. Tá? Então, lembra, é a base elevado ao log é igual a quem? O meu logaritmando. Agora, eu vou decompor o 512 em fatores primos, né? Aqui eu tenho um exponencial. Será que dá pra colocar com a mesma base? Vamos lá ver. Vamos decompor. 512 por 2. Vai dar o quê? 200 e quanto? 256 por 2, 728, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 512, ele vale 2 a 9. As bases são iguais? São. Se as bases são iguais, isso implica que o exponente de X é igual a 9. Então, tá aí o valor. Então, quanto vale 512, log de 512 na base 2? Vale 9. Tá? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Tá? Vamos ver ele. Vamos aplicar a definição, né? Vamos aplicar a definição? Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber a base. O que a regra do log diz? A base do log elevado ao valor do log é igual a quem? É igual a 4. Beleza? É, a partir daí eu vou fazer o seguinte. É uma variável? É. O expoente é par? Sim. Obrigatório o uso de quem? Mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, o meu X está valendo igual a mais ou menos 2. Aí vem aquele detalhe, separando aqui em X1 ou X2. Então, o que acontece? Será que os dois valores servem? Será? Será que X pode ser 2 ou menos 2? O menos 2 não pode, porque olha só. O X não é a base? Sim. Então, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Aqui o volume é menor que 0. Então, não serve. Não convém. Incompatível. Não. Convém. Tá? Não convém. Beleza? Então, agora, vamos escrever aqui algumas decorrências das definições que eu não chamo de propriedade. porque todas elas aqui, basicamente, quais são todas elas, provém de onde? Dessa definição aqui. Tá? Então, vamos lá para o primeiro. Log de 1 em qualquer base. Tá? Lembrando que o logaritmando pode ser 1. Isso é maior que 0. A base que não pode ser 1. Tá? Então, lembrando que o logaritmando nunca será negativo. Se você achar negativo também, você vai descartar esse valor. Tá? Então, vamos lá. O log de 1 em qualquer base vale o quê? 0. Beleza? O log de 1 em qualquer base vale o quê? 0. No log de 1 em qualquer base. Ó. Quando o logaritmando... Quando o logaritmando e a base for iguais, o log vale o quanto mesmo? 1, né? Lembra disso? 1. Se você ficar um pouco na dúvida, é só você fizer o seguinte, olha só. Tanto esse aqui quanto esse. Você vai pensar o seguinte. Log de 1 na base B, igual a x, por exemplo. Então, a minha base elevada ao valor do log é igual a 1. Lembrando que a base não pode ser negativa e ela não pode ser o quê? 1. Então, para isso aqui dar 1, o x só pode ser o quê? 0. Por qualquer número diferente de 0 elevado a 0, dá o quê mesmo? 1. Então, x igual a 1, tá? x igual a 1. Ou só você poderia pensar o seguinte. Lembra na aula de função exponencial e equações exponenciais? Quando eu tinha sido igual a 1, o que eu vou fazer mesmo? Eu vou fazer assim, olha. Lembra? As bases são iguais, expoentes nesse caso serão iguais também. x igual a 0, tá? Beleza? Tranquilo? Já que aqui eu consigo definir que esse não pode ser 0, ele não pode ser 1. Então, beleza. Satisfaz. Viu? Aqui é a mesma coisa. Tá? Tudo decorre de onde? Tá aqui. Pô, na nossa prova IESA e A, 90% das questões que você faz usando é essa pequena definição. Sem brincadeira. Essa pequena definição. Tá? Então, aqui, vamos para a 1 aqui. Ó, a gente chama encarinhamento como regra do petalhaco, né? Ou seja, log da potência, aonde eu tenho um expoente no logaritmando. Então, se eu tenho um expoente no logaritmando que eu vou fazer, eu vou dar o petalhaco. Esse cara vai lá para frente. E vai multiplicando. Vai ficar assim, ó. Ó. M que multiplica log de A na base B. Deixa eu ver carosamente regra do petalhaco, né? Ah, Santo, e se tivesse um expoente na base? Pô, eu não tenho medo disso como uma decorrência de definição, não, porque eu faria uma mudança de base, sei lá, mas... Vamos lá, então. Vamos aqui. Para aquele aluno que gosta. Então, se você tiver um expoente na base, você vai dar o petalhaco, e ele passa dividido, tá? Aqui passa dividido. Então, vai ficar assim, ó. Você pode escrever assim, né? Tá passando dividido, ó. Vezes log de A na base B. Se você não gostar de escrever assim, nada te impede escrever assim, ó. Log de A na base B, dividido por A. Tá? Beleza? Sandro, e se eu tiver expoente nos dois? Você já viu que um passa dividido, e o outro passa multiplicando, né? Tá? Então, ó, se um deu o petalhaco aqui, um vai passar multiplicando, aqui, ó. Aqui passa multiplicando, e aqui passa dividindo. Então, foi esses dois casos juntos, tá? Para quem gosta, aí. Eu guardo só até aqui, o resto sai na pancada. Lembrando que você pode escrever M vezes log de A na base M, tudo isso dividido por A, tá? Nada de impede. Sandro, e se o radicando, perdão, que radicando? Se o logaritmando for um radical, isso que eu falei radicando aí, né? Se o logaritmando estiver na forma ali, dentro do radical, e aí? Eu faço... E aí, o que eu faço aí? O que você vai fazer? Olha só. Lembra o seguinte. Uma se escreve um radical na forma de potência. Você vai fazer o seguinte, ó. Log. A base é B. E eu vou transformar o expoente numa fração. Lembra disso? A gente pode chamar fração. Aí, lembra. O expoente do radicando, ele é o numerador da fração. E o índice do radical é o denominador. Outra, a gente pode guardar assim. Quem está por fora, quem está por baixo. Quem está por dentro, fica por cima. Beleza? Então, tá aí. E aqui você pode, novamente, dar o peteleco. Então, indo mais além P sobre P vezes log de A na base B. Tranquilão? Beleza? Agora, vamos aqui para mais um. Então, nesse caso, você tem que observar bastante o seguinte. Olha só. Base da potência igual à base do log. Está vendo? Porque o expoente da base A é o lugar de 21. Aí, para você aplicar essa regrinha aqui, essa decorrência da definição, você vai ter que igualar, né? Forçar matematicamente a base ficar igual. Quando a base ficar igual, essas bases são iguais, o valor desse log é o próprio logaritmo. Tá? Beleza? A gente vai ver agora alguns exemplos aí. bem basicão para a gente aprender a utilizar isso aqui. Tá? Depois eu falo log do produto, log da divisão e a gente vai indo aí passo a passo. Tá? Beleza? Beleza?